Iraque. Segundo fontes médicas, as forças iraquianas mataram a tiro 15 manifestantes na cidade de Nasseria. As autoridades impuseram recolher a obrigatória Najaf após os manifestantes terem incendiado o consulado iraniano. Na Albânia, as equipas de coro continuam a procurar sobreviventes e corpos nos destroços de edifício que ruiu em Durres após a forte Tremor Terra que sacudiu o país e matou dezenas de pessoas. Na Rússia, o chefe do Comitê Olímpico diz que continua os preparativos para os Olímpicos Tóquio no próximo ano e considerou as comendações da Agência Internacional Anti-Doping de castigar alguns responsáveis olímpicos russos como excessivas e erradas. Em Congo, o ativista pró-democracia Joshua Wong considera a lei americana de apoio aos protestos na cidade, controlada pela China, como sinal para outros países a enfrentarem Hong Kong. E em Malta, políticos de oposição pede admissão do primeiro-ministro Josef Moussaka a cujo governo está a ser investigado por possíveis ligações ao assassinato de uma jornalista.